Tudo isso aqui vai passar, mas as palavras de Deus não passarão, não vão de passar. Desde criança que eu escuto os meus avós me falando assim, que tudo vai passar, mas as palavras de Deus não vão de passar. E tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. E se dobrar, aceitar Jesus, se aproximar da palavra de Deus, porque essa palavra é que leva o ser humano para o céu. Eu vou deixar um versículo aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, E diz assim, e dizia a todos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, o salvará. Amém? Glória seja rada ao nome de Jesus nessa casa. Aleluia! Fui no mundo procurando, além do meu triste coração. Cada passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Quantas vezes eu parava e pensava, até quando não me vira assim. Aleluia! Mesmo estando em pedaços, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Com os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei. Do pecado, mesmo errado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim, sou eu que tiro as pó, com esse triste coração. Liberto de arranco, dessa triste solidão. E curo as feridas que o mundo deixou. Com os pedaços eu errei, muitas ánimas rolaram, mas eu fui o vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou. E uma nova vida com Jesus eu encontrei. Aleluia! Aleluia! Jesus quer dar nova vida, pra aqueles que vêm para Ele. Pra aqueles que aceitam a Ele. Não perca o tempo, amigo, venha logo. Jesus quer te dar esperança nessa tarde. Fui no mundo procurando a alegria, meu triste coração. Mas não encontrei lugar nenhum. Essa alegria, cada passo que eu dava, eu não sabia. Era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvado. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Quantas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pedaços, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Ele está olhando pra você. Pouco a pouco, os pedaços eu juntei. E o que eu fiz? E olhando pra Jesus, me levantei. E não lembra do pecado mesmo errado. Jesus Cristo me ouviu. Jesus me disse assim, sou eu quem tira as mágoas desse triste coração. Liberte o te arranco dessa triste solidão. E curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei. Muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor. Tu poda se descarve, o Senhor me levantou. E na nova vida com Jesus eu encontrei. Jesus me disse assim, sou eu quem tira as mágoas desse triste coração. Eu liberto e arranco essa triste solidão. E curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei. Muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor. Tu poda se descarve, o Senhor me levantou. E uma nova vida com Jesus eu encontrei. Deus abençoe. Deus abençoe.